Para você que não conhece, nunca viu, não tem ideia de como seja, essa aqui é uma mudinha de lavanda ou alfazema. Se liga só. Bom, mas melhor do que eu enfiar a planta aí na sua cara, né? É mostrar ela em tela cheia para você. Olha que belezinha. Essa aqui é a variedade, é a espécie lavanda dentata e ela recebe esse nome por conta desses dentinhos que ela tem nas folhas. Mesmo sem florescer, a folha já é um desbunde, né? Já é muito bonita, né? Essa mudinha aqui, eu e minha esposa, nós ganhamos da minha filha, olha, pouco mais de uma semana atrás, né? Há pouco mais de uma semana. E ela tinha esse tamanhinho. Dá uma olhada que ela dobrou de tamanho nesse meio tempo e começou a dar novos brotinhos. Então ela estava pedindo para mim assim, cara, me dá espaço, me dá terra, que eu quero crescer, eu quero chegar até o céu. E agora eu vou dar espaço para ela, vou dar terra, vou dar uma terra bem bacana, uma terra bem drenada, bem adubada, porque eu tenho certeza que, olha, nas próximas semanas ela já vai estar grandona. Florescendo não, porque a floração dela não é assim, tá? E a gente ficou muito feliz em ganhar essa mudinha, porque no ano passado eu e minha esposa, nós fomos no Lavandário de Cunha, aqui em São Paulo, que fica na divisa com o Rio de Janeiro, na divisa ali com a cidade de Paraty do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? E a gente ficou frustrado, porque nós fomos lá num passeio de dois dias, né? No primeiro dia a gente ia ficar em Cunha para conhecer o Lavandário, um lugar maravilhoso, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o bannerzinho, o link para você clicar e conhecer o Lavandário de Cunha, um vídeo aí, sei lá, de 25, 30 minutos, onde a gente mostra como é o Lavandário, o que tem para você fazer lá. É muito top, muito legal. Eu te aconselho a assistir esse vídeo, é um passeio que vale realmente a pena. E nós fomos, sábado a gente ia ficar lá no Lavandário, domingo nós iríamos aproveitar que estávamos ali a 42 quilômetros de Paraty para conhecer Paraty. Não gostei, desculpa, não gostei de Paraty. Depois a gente ia voltar pelo mesmo caminho para passar e pegar uma mudinha, para trazer uma mudinha de lavanda. Só que a estrada estava muito ruim para voltar. Quem conhece aquela estrada ali de Cunha até Paraty sabe que é triste, é terrível. Eu achei linda, maravilhosa. É um cenário assim de The Walking Dead, né? É uma coisa pós-apocalíptica. Minha esposa ficou com medo, choveu bastante e ela falou, não, vamos voltar ali por Ubatuba, se não me engano, né? Vamos voltar por Ubatuba, voltamos. E aí fiquei frustrado, porque a gente não teve a oportunidade de voltar e pegar a nossa mudinha. Então agora nós ganhamos, vamos replantá-la e eu vou te falar um pouquinho a respeito dessa belezinha aqui. Bom, como eu disse, ela é da variedade da espécie dentata, ela é a que mais se adequou ao clima brasileiro e é praticamente a única que floresce com o clima brasileiro. Tipo o sul do Brasil ou regiões mais altas assim, tá? Ela é uma planta que gosta muito de sol, óbvio que não exagera, mas ela pode ser plantada e pode ficar no sol o tempo todo. Ela prefere um solo calcário e terra bem drenada, a terra tem que ser bem drenada, curte água, gosta bastante de água, mas você também não pode encharcar. A exceção da jabuticabeira, que a gente encharca ela 24 horas por dia, 365 dias por ano, nenhuma planta, acho, eu, que fora a jabuticabeira, gosta de tanta água assim, mas a lavanda gosta sim de água. Enquanto ela é mudinha, você vai ter que regá-la todos os dias, sem encharcar, óbvio. Vai deixar no sol, vai ficar de olho, é óbvio, né? Dependendo da região onde você está aí, mais ou menos sol, você está numa cidade onde o sol é muito forte, ou a umidade do ar é muito baixa, então você vai ter que tomar cuidado aí, vai ter que ficar prestando atenção nas folhas dela, se não estão manchando, não estão queimando, né? Se não está com pouca água, se não está com excesso de água, você também está numa cidade onde tem a umidade do ar muito alta também. Enquanto ela é muda, você vai ter que regar todos os dias e depois que ela já virar uma jovenzinha ou uma planta adulta, você vai regar aí em torno de duas vezes por semana e já está bom. Só lembrando o seguinte, que cada planta é um indivíduo, cada planta é uma individualidade, dependendo muito do sol que ela vai pegar, se é um sol direto ou se ele é indireto, se ela está em um lugar onde bate muito vento, a umidade do ar e da própria planta, cada uma reage de uma forma diferente. Então a responsabilidade é sua de prestar atenção aos sinais que a planta te dá e regar mais, regar menos, deixar mais em um lugar que tem mais sol direto ou menos sol direto. Mas aí é com você, tá? Se você for plantar a alfazema, a lavanda, a partir de uma semente, ela é daquelas plantas que germinam na superfície. Então o que você vai fazer? Numa terra não socada, ela não pode ser uma terra muito compactada, além de uma boa drenagem, não pode estar compactada. Você vai pegar a ponta do dedo, vai dar uma leve apertadinha assim para afundar, sei lá, um meio centímetro, no máximo um centímetro, joga a semente, coloca a terra por cima sem compactar, sem apertar, e ela vai germinar em torno aí de 15 a 30 dias depois do plantio, ok? Vamos falar sobre quando ela floresce? Bom, depois que ela já for uma planta adulta, ela vai florescer depois da poda, depois que você fizer a poda, de 3 a 4 meses após a poda. Como a minha ainda é um bebezinho, não tenho experiência nenhuma a esse respeito, vou poder falar para vocês daqui a algum tempo. Espero que ainda é esse ano, tá? Então uma outra coisa muito importante que as pessoas vivem perguntando para mim, e normalmente eu não sei responder, e agora eu fui pesquisar. que tipo de planta pode ser plantada junto com a lavanda, com a alfazema? Bom, manjericão, alecrim, salsa, coentro, todas essas são plantas que se dão bem com a lavanda, então você pode plantar perto, no mesmo vaso, na mesma terra, no mesmo canteiro, por isso que essa minha aqui, ela vai lá para cima, do lado de um dos meus pés de manjericão. Outra coisa muito, muito importante que vai virar vídeo aqui no canal, é com relação a que vaso escolher. Eu pego um vaso alto, eu pego um vaso largo, eu pego um vaso gigante, tudo isso, gente, vai depender do tipo da raiz da planta que você está cultivando. No caso da lavanda, ela tem uma raiz radicular pivotante, ou seja, ela cresce para baixo. Tem a, esqueci o nome agora, facicular, se não me falha a memória, eu estou estudando isso para poder trazer um vídeo com todas essas dicas para você. A facicular, ela cresce, meio que na horizontal, ela é de pouca profundidade e cresce para os lados, mas a pivotante, ela cresce para baixo. Por isso, eu tinha que escolher um vaso que fosse, tivesse um bom tamanho, uma boa quantidade, oferecesse uma boa quantidade de terra e fosse alto. Aí, eu escolhi. Esse aqui, que nada mais é do que uma garrafa de água que eu pintei, joguei um primer aqui por cima dela, porque como ela vai tomar sol, esse material aqui, ele apodrece, e com o tempo vai acabar ficando quebradiço. Então, dei uma mão aqui, duas mãos, aliás, de um primer, para que ela possa refletir bem a luz e não demorar um pouco mais para estragar, para apodrecer esse vaso aqui. Óbvio que vai chegar um momento em que ela vai estar tão grande que essa quantidade de terra e essa profundidade aqui para as raízes vai ser pouca. A lavanda é uma planta que cresce em torno, ela pode chegar até a 70 centímetros de altura, mais ou menos. Foi isso, pelo menos, que eu vi lá em Cunha, no lavandário de Cunha. Então, aí eu vou ter que trocar de vaso, mas até lá, eu acho que isso aqui é o suficiente para até o final do ano. Né, não? Bom, eu vou fazer uma mistura de terra aqui agora, vou pegar uma terra bem adubada, uma terra com bastante material orgânico, uma terra que eu já mostrei aqui no canal como fazer, tá? Como você pegar os restos, aqueles pacotinhos de terra que ficam jogados aí pelo seu quintal, juntar num lugar só, depositar material orgânico. Tem um vídeo aqui no canal, é só procurar. É um vídeo bem bacana para você organizar o teu quintal e para, com o tempo aí, produzir uma terra rica em NPK, em material orgânico. Então, eu vou misturar essa terra com um pouco de areia para que ela fique uma terra mais drenável, né? E um pouquinho de pó de casca de ovo. Ah, se você quiser aprender como fazer pó de casca de ovo e um adubo caseiro com restos de cozinha riquíssimo em NPK, tem vídeo aqui no canal. Os links para todos esses vídeos vão estar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do canal. E lá no final do vídeo, aguenta aí, eu vou colocar o banner no meio da tela da minha viagem para o lavandário de cunha para vocês curtirem, tá bom? Então, bora lá. E antes que alguém fale, porque todo vídeo do meu outro canal onde eu uso essa bandeja aqui, o pessoal fica falando pô, tua esposa vai brigar com você. Ela me deu de presente essa bandeja, tá? Agora é minha, é minha, então eu posso fazer o que eu quiser com ela. Vou usar para desenferrojar a peça, para fazer pintura, para misturar a terra que tá liberado. Então, bora lá fazer essa mistura, plantar essa belezinha e encaixar ela lá. Bora comigo? Música 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 Gente, os BEM TV estavam fazendo a festa até agora, foi só receber uma ligação de telemarketing lá daquele bendito 0303 que eles sumiram, desapareceram, pararam de cantar, eles também não gostam de telemarketing, mas eu não vou falar sobre esse assunto agora, porque isso aqui é um canal de paz e de amor. Eu quero te mostrar como ficou o meu pezinho de lavanda lá no lugar definitivo dele, que é o lugar onde eu espero que ele floresça. Ficou bem ali, do lado de um dos meus pezinhos de manjericão. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se gostou, larga aquele joinha para me ajudar, se não me conheci, ainda é muito prazer, eu sou o Ricardo Marques, se inscreve aí no canal e fique agora com o meu vídeo sobre, oh, eles voltaram, com a minha viagem para o lavandário de Cunha no estado de São Paulo, vale muito a pena assistir, porque é um passeio top demais. Beijo para você. Tchau, tchau, tchau.